A Prefeitura de Londrina está de olho nos classificados, isso mesmo. Sabe onde tem assim? Aluga-se o imóvel. Tem gente na Prefeitura que está lá o tempo todo, porque eles estão tentando alugar um prédio para receber toda a estrutura do pai, o pronto atendimento infantil, para reformar o prédio atual. Não dá para fazer a reforma, até por ser uma unidade de saúde tão importante, com as pessoas lá dentro, né? E aí, até agora eles não encontraram nenhum imóvel que possa servir para esse objetivo, para receber tanta gente que passa por lá. Vamos acompanhar um pouco desse drama. Paredes sujas, rachaduras, buracos acumulando água parada, janelas sem vidraças ou quebradas e até uma porta de madeira improvisada. Esta é a situação do complexo de saúde, onde hoje funciona o pronto atendimento infantil e o antigo PAN. Construído há mais de duas décadas, o local necessita com urgência de uma reforma. Os recursos, na ordem de R$ 3,2 milhões, já estão disponíveis, oriundos do Ministério da Saúde, desde o início do ano. Porém, esta verba não foi utilizada até agora, porque a Prefeitura de Londrina não encontra um prédio para abrigar a estrutura, até o término das obras. O secretário de Saúde, Felipe Machado, diz que há vários meses o município vem tentando alugar um local, mas não consegue. O complexo, que foi inaugurado há mais de 20 anos, nunca passou por uma grande reforma. Aqui, por exemplo, onde funcionava o PAN, o pronto atendimento municipal, atualmente serve para o atendimento domiciliar, para o laboratório de exames e também para a policlínica. Porém, não existe uma estrutura para receber esses locais. Segundo o secretário, a necessidade é que esse espaço fique aqui nas proximidades da área central de Londrina. Nesse momento, nós estamos dividindo essa estrutura, alguns equipamentos irão para um determinado local, e ainda nos resta a dificuldade do pronto atendimento infantil, propriamente dito, onde mais de 400 crianças são atendidas ali. Por isso, a necessidade de um espaço, de um imóvel que tenha minimamente condições para atender essa demanda, além das estruturas e particularidades de um serviço de saúde. Os exames laboratoriais são feitos ainda na policlínica, que está instalada desde 2016 na antiga estrutura do pronto atendimento municipal. O problema maior é o pronto atendimento infantil, o pai, que necessita de um prédio com a estrutura para atender a demanda. Tem que ter, além de tudo, essas especificidades de um mini hospital. Que tem estrutura para raio-x, a possibilidade de implementação dos gases medicinais, como oxigênio, para fazer inalação, uma sala de emergência, e também uma sala que permita que a gente adapte para uma sala de observação. O pai hoje tem 12 leitos para nossas crianças ficarem em observação. Desde a semana passada, a Prefeitura de Londrina publicou no Diário Oficial do Município um anúncio pedindo aos donos de prédios da área central para que encaminhem propostas para o poder público. Os interessados poderão enviar pelo e-mail Nós não conseguimos, estamos buscando isso já há alguns meses com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, por isso resolvemos fazer uma publicização desta busca para tentar encontrarmos um imóvel. É preciso que seja na área central, ali, num local de fácil acesso, uma vez que vêm pessoas, pais de todas as regiões da cidade. O atendimento infantil pai, ele tem que ficar numa região onde todo mundo possa chegar, né? E aí continua essa busca, tá? Vamos torcer para encontrarem esse imóvel, porque só aí as instalações do pai, que estão precisando de uma reforma faz tempo, só aí elas vão receber esse cuidado necessário.